Ai ai, como é legal ser o super-herói mais bonito e elegante da cidade de Los Santos aqui no mundo do GTA V Eu sou o Homem-Aranha Bebê Sonic, o que você tá fazendo? É o nariz, o seu nariz, o meu papai que é mais bonito O teu pai é muito feio, bebê Sonic Aquele Sonic é oriço feio da preula, só fica correndo Olha, ele fica correndo pra lá e pra cá Mas ele é um bostinho, eu não gosto dele, bebê Sonic É sério? Ih, olha o que apareceu O que? Olha o que apareceu Esse é o seu filho, toma! Filho, bebê Sonic, o que você fez com ele? Ele tá todo preto Parece que ele foi atacado por um simbionte do Venom E aí ele virou essa bosta aí O que é isso que ele tá com aqui? Toma, ele vai tirar essa cor preta Não, 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 não Não, meus amigos Ai, calma aí Será que ele vai virar o meu filho normal de novo? Ai, droga, 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 droga Seca, 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 soca, seca, seca, seca Essa aventura até o final Pra gente descobrir como que isso vai rolar E pra gente ver esse Ragdoll super incrível que vai rolar por aqui Filho? Ah, papai, sei o papai Pronto, saiu o simbiótico Ai, ai, como cuidar de crianças É uma tarefa difícil para os pais Olha só, filho Papai, o que a gente vai fazer hoje? Hoje tem um super Hiper, mega canhão Ali, filho, chuernos Ah, um canhão chuernos, papai Eu vim com meu amigo bebê Se eu brincou uma vez nisso, eu quero brincar, papai Exatamente O bebê Sonic já brincou dessa brincadeira De ser jogado do canhão chuernos Lá no canal You and I Games Então quem não conhece, assiste lá o vídeo dele, galera E, mano Vamos lá, bebê Homem-Aranha Você tem algum automóvel aí, meus amigos? Ah, ele tem um automóvel bem ali E a gente vai tentar ser jogado chuernos Nesse canhão incrível, meus amigos Papai, se a gente tacar a mamãe dali Será que ela quica? Eu acho que não Porque o canhão só atira bebês Não cabem pessoas adultas Chega, papai Eu vou entrar com você Entra aí no carro Isso, vamos embora Ah, cala a boca, bebê Ai, ai Vamos lá, então, pessoal Nessa aventura é super incrível, galera Aqui, onde a gente vai ser jogado de um super... Ai, calma aí Esse canhão aqui é um canhão mais legal do que um canhão normal, cara Se fosse um canhão modelado aí pra algum... Ai Ah, ai, ai Chuernos... Ah, uou, 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 nossa Pega, papai, que legal Funcionou como uma bosta na privada, filho Funcionou como um cocô batendo na água O papai vai explodir Pois pode dar um carro pra nós O que você acha? Ô, filho, bota um carro aí muito legal Pra gente tentar dar outra disparada no canhão Chuernos Tá bom, papai É um carro super legal, né? Ai, ai Caramba, esse canhão foi modelado... O Vitor está aqui da frente Nossa Que errado Um barco Chuernos, filho Já vem, papai Já vem com o barco Chuernos Ele vai... Galera, será que um barco vai poder ser jogado de um canhão? Vamos ver, Chuernos, filho Vamos cuidar, vem, filho Quero ver, hein? Ó que preula Eita preula, meus queridos Então, vamos ver, vamos ver Ih, uou, uou Nossa Nossa Que incrível Uou Deu um pouco certo, pai Deu que achar o carro perfeito Deu mais ou menos certo Agora nós estamos aqui em busca do shape inexplicável Em busca do carro perfeito Será que tu vai encontrar um aí no seu bolso, filhão? Dura testão Acho que eu vou, pai Dura testão Tremboluna Aranha Verso Esse vai ser bravo, hein, pai Nossa, filho Um super... Cabe só um, pai Bota outro, filho Um super trator incrível Escorpionários Você é doido Você é doido Doido, guys Olha o tamanho desse tubarrão, mano Eita, pega Que isso Tá aí, pai É tributo É tributo que você pediu Entra lá, pai Entra lá Filho, vai ser uma disputa Vai ter que entrar eu e vocês juntos no canhão Master e a Blaster virado É caminhão lento, meus amigos Mas tem nitro Giovanni Por que a galera ainda não deixou o like, Giovanni? Tem que pagar alguma coisa? Claro que não, meu amigo É de graça, meus amigos Meu Deus Ele não sobe sem nitro, pai Porque é duro o negócio aqui Nossa, meus amigos Ai, filho Tem que não conseguir nem entrar, pai Vai ter que entrar no F2 Claro que vamos, filho É chueiro Ai, meus amigos Que bosta esse caminhão que você botou, meus amigos Ai, consegui entrar no F2, pai Conseguiu no F2? Você já tentou no F2, então Sim, papai Entrei bem no lugar certinho Aqui Vamos ver Nossa, levei um disparo, meus amigos Caiu em pé ainda, amigo Olha aí, pai Que isso, meus amigos? Mas, Bacro, que homem do céu, homem Olha, gente Eu vou pular dentro do senhor Fui lançado do canhão Chuveiro, pai Eu vou tentar pular em cima do seu caminhão, pai Filho, eu me quebrei Filho, eu me quebrei Ai, ai, ai Quebrou, pai Agora a gente pode fazer o desafio com a moto Com a moto, filho? Mas eu tô todo quebrado Eu vou dar de moto Que é perigoso, filho Olha esse Olha esse fracassado, meu pai Isso vai ser demais, meus amigos Galera, vai ser muito incrível Bebê-aranha e o seu pai, homem-aranha Sendo disparados por aquele canhão Usando motos giradas Vamos ver, então Olha aí, pai Nossa, essa moto atira, maluco Nossa, ela pula, pai Nossa, ela pula Ela aqui fica bem legal Vambora Legal Uou, meus amigos Ele tá no bugalô Vai lá, papai Aqui, legal Vamos subir aqui, então, meus amigos Pra gente ver a magia acontecendo, meus amigos Uou A moto deve ser difícil, hein, meus amigos Tem que levar a porrada aqui do torturador aqui Uou Foi uma bosta, meus amigos Eu fui que cada foro da moda, pai Foi uma boa Uma incrível boa Uma bela bosta É, filho, acho que essa sua ideia não foi muito boa Mas a gente pode testar essa moto lá na rua, filho Atirando nos outros Uou Que louco, papai, meus amigos Mas é Deixa eu pegar Mas custa Custa quanto, meus amigos? É zero É de graça, Giovanni É zero, meus amigos Caramba Que legal Cadê você, papai? Eu tô aqui indo pra rua pra brincar com essa moto, meus amigos Olha isso Olha, meus amigos Ela corre muito, meus amigos Ai, eu caí Nossa, filho Essa moto é incrível Olha isso Uhul Nossa Custa, meus amigos Deixa eu explodir o carro deles, meus amigos Nossa, duas balas Explodir o carro Olha isso Que bizarro, filho Caipira, desgraçado Que isso, meu filho Meu amigo Nossa, papai, é muito boa Foi o melhor de tudo Ó Toma aí, bombeirada Meus amigos Nossa Olha isso, meus amigos Olha só Olha só o tempo que eu dei, papai Para a gente finalizar agora, filho Um busão dentro do triturador, filho Pai, isso é bom demais Deixa eu fazer um busão pra nós Faz aí um busão Cara, eu tô muito curioso pra ver como que vai ser a gente de um ônibus pulando Daquele canhão Vai ser muita doideira Onde que tá, será, meus amigos? Eu não faço ideia Nossa Um super, hiper, mega Quer dirigir, pai? Dirige São meus amigos Vamos lá, meus amigos Espera Não, não vou esperar, não Eu vou sozinho, Chuan Toma aí, filho Nossa senhora, cadê? Ué, sumiu? Oxe, tá aqui Aparece, meus amigos Uou Spawna Duvida entrar aqui dentro É impossível Ah Calma, agora vai dar Agora vai dar Vou entrar de lado, meus amigos Vamos ver Nossa Uou Vou tentar de novo Vou fazer de novo Cara, esse canhão é muito bom, pessoal Melhor do que mod de canhão Aqui Olha aí Puta canhão bosta que a gente botou aqui, meus amigos Vamos lá Uou Canhão bosta Nossa senhora Valeu muito a pena Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira Se vocês curtiram, deixe seu joinha Se inscreve Até a próxima aventura Fui